Pode, 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 pode apertar No bode, pode, pode, no bode dá-lhe a tomar Pode, 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 pode apertar No bode, pode, pode, no bode dá-lhe a tomar A noção! Beleza! Essa aí, rapaziada, primeiramente Quero oferecer aquele meu bandoz muito especial A todos os amigos, choque de moço Que aqui se mandam um presente, certo? Que som, hein? Que som? Que som? Olha só, vocês me pegaram de surpresa, cara Nem sabia que a gente ia cantar agora Pode, pode, pode? Os bad coin, né? Bad coin? Deu a vista! Valeu! Galera da... Galera da praça Certo? Da pracinha! Morro do Galo C.A.V. Junto! Vamos! Vai! Tove! Boa! Filho do Galo Que você vai ser você! Luba, credo! O que você vai ser você? Luba, sou da Tuf! Cadê a galera da Tuf? Vem pedir! Pedirão! O que você vai ser você? Cadê a senhora, amor? O que você vai ser você? 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 Cadê? Cadê a Tuf? Cadê a Tuf? Cadê a morro de galo? Cadê a Tuf? Cadê a Tuf? Ei, C.G. Olha só! Isso aí que é bonito, né? Vem a trajeta curtindo uma boa! Sem briga! A trajeta! Sem briga! Quero ver a apagada hoje por cima aqui, C.G. Então, cabareu! Sem briga! Sem violência é porque a chapa vai esquentar nesse dia! Cadê? Cadê? Cadê a Tuf? Cadê a Tuf? Cadê? Cadê a Tuf? 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 E ele apagou, me enorgulhou E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E encaradoridade, eu não sei o que fazer Tô saudade, eu lembro que eu tô medo de viver Mas morreu nessa velha e sou muito de exaltar A tristeza e a alegria que caminham lado a lado Eu faço moração, amassando a padecer Mas sou interrompida, atirante, metralhadora Em quadro rico e morando uma cancha grande dela O pobre humilhante, esculachado na patrana Já não vejo mais essa onda de violência Só tem essa autoridade um pouco mais de competência Mas eu só quero ser Antônio E poder me enorgulhar Feliz, 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 feliz Hoje eu não sei ver E poder me enorgulhar E ter a consciência, é, é, é Que nessa morte eu ia me enorgulhar Pois a terra não vai me enorgulhar E galera na praça que era tudo tão normal Agora eu tiro a moda de violência no local Pessoa de inocente e não tem nada a ver Estão pegando hoje os seus direitos divinos O casal em casa não gostar de se destacar de uma famosa Pessoa de inocente e não tem nada a ver Pois a terra não gostar de se destacar de uma famosa E vai gostar de se destacar de uma famosa Que nessa dor está o fim na perfeição E agora eu tiro a moda de violência E como não tem a famosa Na cidade de lá não fazer nada Faremos tudo daqui Mas eu só quero, andar tranquilo e nem tirar, mas eu não vou mentir, e poder, e ter a confiança de um pobre em seu lugar, e não poder me orgulhar, e ter a confiança de um pobre em seu lugar, e poder, e ter a confiança com as instituições, os candidatos têm que ser. E, descuadando que a contínua um angles, e ter a confiança assim, e ter a confiança de um pobre em seu WC, e ter a confiança, e ter a confiança, e ter xi m frontline, e ter a confiança de um pobre em seu不過. E aí, pera aí agora, pera aí, morro do galho, vocês são de parabéns, mas ó, corte palma aí, pô! Valeu, olha o corte de, quer deixar o corte atrás também, valeu, pra galera não vai embora a beira, né? Pode crer, pra galera não vai embora, certo? Será bom, tuche, sacrado, morro do galho, geral! Vai, só quero fazer uma pena aí também, rapaziada, valeu, vai curtir o bairro sem violência, porque o show só tá começando, e tem muita música bonita pra gente cantar pra vocês, tem nozidade, e vocês vão conseguir montar, não é isso, TG? Pode crer, mano, sem violência, aí, senhora amor, senhora amor, sem violência, numa boca vocês são demais, vocês são escuraçando o bairro, galera da barreira também, valeu, pode crer, valeu demais, tá barreira aí? Seguinte, olha, olha os amigos ali, tá barreira? Demorou, como? Ai, depois deve fazer morrar, valeu? Pra seguir, essa música aqui, eu quero oferecer pra rapaziada do Senhor Amor, e... O doze, certo? Olha só, o dogado mesmo, ele vai pensar agora! O doze, o doze, o doze, o doze, o doze, o doze! FDL, rapaziada, valeu, você é na sua faixa! Contira, conjunto Ceará, 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 ceará! Alec, buiz! Alec, buiz! Alec, valeu, rapaziada do FDL! Música 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 Música